Sempre acreditei que deveríamos fazer um caminho de volta para casa. Fazer pães leva-me a passear pelos quintais da minha infância para sentir os perfumes das comidas preparadas pelas mulheres da minha família. Para mim, fazer pães é mais que desmanchar uma receita, é colocar nele sua alma e coração. Para você, paz, bons ventos, bons pães. Oi, pessoal, tudo bem? Nós aqui de novo e hoje nós vamos fazer um pão caseiro. Uma receita bem simples que eu vou achar impossível se você não conseguir fazer, tá bom? Primeira dica, quando a gente começar a fazer pão, quando você começar a fazer pão, tenha na sua casa uma balança. É um padrão universal de medida. Então, na hora de você fazer as pesagens, pesar os ingredientes, fazer o seu mise en place, a sua separação de ingredientes, vai dar certinho, não vai ter erro. Se você usar colher, xícara, caneca, como eu sempre já pedi, para não fazer isso, porque são medidas diferentes, então a balança não vai ter erro, tá? Então vamos aos ingredientes desse pão. Nós vamos usar 770 gramas de farinha de trigo, 10 gramas de fermento biológico fresco, 30 gramas de óleo, 12 gramas de sal e 6 gramas de açúcar. A água, nós vamos usar 440 gramas, por isso que é tudo pesado, lembra? Gramas e não ml. Aqui nós vamos fazer o primeiro processo, dissolver o nosso fermento. E vamos lá, mexendo para dissolver. Ele vai ficando mais cremoso, assim, porque ele vai dissolvendo na água. Geralmente, quando o fermento está perto do vencimento, ou logo vencendo, ele pode não ficar tão diluído assim na água e aparecer uns grumos, mas ele ainda é possível de usar. Vamos lá. Pronto, fermento dissolvido. Começamos o nosso processo. Começamos o nosso pãozinho. Então vem a água. O sal e o açúcar, eu vou colocar junto na farinha, tá? Como se a gente fosse fazer um mix. Então, tudo ele vai ser usado assim. Vou misturar aqui um pouco. E vou adicionar um pouco dessa farinha aqui. E mexer. Eu já falei para vocês que é importante colocar a farinha primeiro na nossa mistura mais líquida e misturar para não formarem os grumos. De novo, se você coloca tudo de uma vez, a farinha pode ficar assim, ó, toda empelotada. E daí, dificilmente, você vai conseguir diluir esses grumos da farinha na sua massa. Ela vai ficar uma massa mais enrugadinha, mais cheia de voltinhas e vai precisar de muita sova para poder incorporar. Então, aqui, agora eu vou adicionar o nosso óleo. Vocês viram que esse pão aqui não vai leite e nem vai ovos. E adicionar o restante da farinha. Aos poucos. Misturando. Você pode substituir essa água, o total do peso dessa água, por leite, se você quiser. O pão pode ficar mais macio com leite por causa da gordura que ele tem. No nosso caso, nós fizemos com água. Um vegano pode muito bem comer esse pãozinho e vai adorar. Vamos colocar o restante da farinha. E trabalhar a nossa massa. Se você não tiver bem-humorado, ou bem-humorada, brigou com alguém, e daí for fazer o pão, cuidado. Pode ser que ele não cresça. Pode ser que ele não fique bom. Então, vai com calma, né? Pega leve com a massa. Vai com o coração nela. Assim vai ficar um pão bem mais gostoso. Eu vou colocar, então, agora o nosso pão na bancada. Vou tirar essa... Esse bacião daqui. E olha só. Não fica uma massa seca. Vamos sovar um pouquinho. Eu vou pegar um pouquinho de farinha, só para não ir grudando muito na minha mão. Se você quer aquele ponto de véu que as pessoas falam, que uma massa precisa ter, você vai sovar essa massa uns 10, 15 minutos na mão. Mas, no nosso caso aqui, nós não vamos exigir ponto de véu, não. Nós vamos exigir um pão bem gostoso, tá bom? Viu? A nossa massa já está pronta. Nós vamos dividi-la em duas partes iguais. E vamos deixar descansar. Vamos fazer as bolinhas que eu ensinei, né? Já numa outra receita. Isso se chama bolear. Nós vamos fazer esse pão daquele jeito enroladinho, igual a nossa mãe, a nossa avó fazia. Então, esse aqui, ele vai ficar um pouquinho maior e um pouquinho menor. Porque eu não pesei. Mas, se você for vender, é justo que você pese o pão e deixe com o mesmo peso para que a pessoa compre e leve feliz para casa. Pronto. Nós vamos deixar descansar 20 minutos. E daqui a pouquinho, a gente volta mexendo essa massa para a gente modelar. Tá legal? Bom, os 20 minutos, então, pessoal, já se foram, né? E agora, nós vamos pegar a nossa massa e vamos modelar daquele jeito que eu falei que era igual da vovola. Certo? Então, eu normalmente faço assim. Amasso só um pouquinho de um dos lados da massa. Se eu abrir a massa toda de um tamanho, o pão vai ficar quadrado. Então, se eu fizer essas partes assim, e vou passar mais um pouco de farinha aqui, nós vamos afinar. Vocês vão entender já, já o que vai acontecer aqui, tá? Eu vou usar um rolo de macarrão, certo? Essa massa, se ela ficar um pouquinho mais seca, né? Menos úmida, vamos dizer assim. Você pode até cilindrar. Ela é possível de ser cilindrada. Mas, como a gente não vai fazer muito pão, vamos fazer só esses dois mesmo, nós vamos começar a abrir a massa. Então, da parte mais... Não tem muito segredo, tá, gente? Ai, Celice, eu abri a parte maior da parte... Não. Isso aqui você pode fazer até na mão, tá? E é importante que você faça o seguinte, enfarinha a sua bancada, pra hora que você abrir a massa, ela não grude na hora de você enrolar o seu pão. E como ela tá meio úmida assim, é possível jogar um pouco de farinha também. Então, vamos lá. Assim. E agora, nós vamos enrolar o pão. Certo? E ele vai ficar assim. Só um pouquinho. E lá, olha lá, a dobra pra baixo, tá bom? A mesma coisa com esse. A dobra pra baixo. Eu vou deixá-lo crescer. Vai demorar mais ou menos 40 minutos, uma hora. E como eu já disse, às vezes, se o tempo estiver mais frio, vai demorar o pão pra crescer mesmo. Não vai ter outro jeito. Então, vai ter que ter paciência. Então, vamos lá. Olha como o pão caseiro cresceu. Lembra que eu ensinei vocês a enrolarem esse pão? Como as nossas avós enrolavam, não é? Lógico que naquela época tinha um cilindro, era diferente. Até hoje, algumas pessoas ainda fazem o pão no cilindro. Mas esse daqui é muito fácil pra gente fazer em casa. Então, vamos passar de novo uma gema, pra ele dar uma douradinha. E já, já, levar pro forno. Ele vai assar a 180 graus, que é o teu forno médio, provavelmente aí na tua casa, por 40, 45 minutos. Observa a temperatura do seu forno. Pode ser que demore um pouquinho mais, pode ser que demore um pouquinho menos. Então, é isso. Prontinho. E agora, vamos levar o pão pra passear também. Vamos lá rever os ingredientes que nós usamos pra esse pão. E se você esqueceu, anote tudo aí novamente. Então, esse é o nosso pão, pessoal. Um pão muito simples e muito fácil de fazer. Uma vez, eu ouvi uma pessoa me dizer que a sabedoria era adquirida através dos livros, da educação que você recebe na escola. Mas a sabedoria vem da simplicidade, vem de uma vida simples e de um jeito simples de ser. Até mesmo pra gente fazer um simples pão. Tchau. 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 Tchau.